Música Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis. É nesse local, ocupando uma área de aproximadamente mil metros quadrados, que funciona o Horto Didático de Plantas Medicinais do Hospital Universitário. Música Parece uma farmácia ao ar livre, onde no lugar de prateleiras com caixas de medicamentos, o que temos são mais de 150 espécies de plantas medicinais que podem ser usadas em diferentes tratamentos de saúde. Essa aqui é uma planta de uso popular muito comum, aqui nós chamamos de erva de Santa Maria. Ela é uma planta usada para espantar piolho, para pulga, para contusão e machucado. E ela também é uma planta comestível e é considerada uma planta tóxica quando ela está com flores e frutos. Música Isso aqui é um outro tipo de mastruço, é conhecido para nós aqui como mastruço rasteiro, mentruz, mastruz. Eles usam para machucado, contusão, quando tem uma infecção respiratória. Aqui nós temos um outro representante da nossa flora nativa, a erva balieira, muito comum. Ele foi feito um medicamento hoje que é vendido, diz que foi feito dentro de uma metodologia, mas que a gente ainda discute. Uso principalmente para dor, né? Eles fazem compressa com o chá ou com a alcolatura, quando você coloca a folha em álcool de cereais. Se a pessoa não tem álcool de cereais, pode ser uma cachaça de boa qualidade também. E aí todo mundo me pergunta, posso tomar um golinho? Não, é para passar, né? Fazer na perna. Especializado em saúde pública, o médico César Simeonato é um dos coordenadores do Horto Medicinal. Estava ali quando o espaço foi criado, 22 anos atrás. Sabe o nome de cada planta e para que ela pode ser usada. Aqui nós temos mais uma planta que é de origem também sul-americana, que é chamada fáfia, ou fáfia. É uma planta que é usada para fortalecer o indivíduo. Então um dos nomes dela também é ginseng brasileiro. Nós temos pelo menos seis ginsengues no mundo, né? E esse aqui é um deles, tá? Tem uso parecido com o ginseng também. Então o ginseng tem uma raiz que lembra a forma do ser humano e tal. Então ela é usada para fortalecer o indivíduo. Essa aqui é uma das espieiras santas que existe. A gente conhece pelo menos quatro a cinco espécies de uso medicinal de plantas que têm espinho na folha. Essa aqui tem essa florzinha bem pequenininha aqui, ó. Um verde amarelado. É uma planta muito usada para gastrite, dolipigástrica, azia. É uma das plantas que eu uso, né? Que eu indico. E que também está indicada pela Anvisa, que pode ser adquirida pelas prefeituras para ser utilizada nas unidades de saúde, tá? A fitoterapia ou terapia com o uso de plantas medicinais é uma PIX oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. No total, são 29 práticas integrativas e complementares em saúde disponíveis gratuitamente para a população em diversos centros de saúde aqui do Estado. Segundo o Ministério da Saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Na lista de PIX oferecidas atualmente pelo SUS estão, além da fitoterapia, a acupuntura, a homeopatia, biodança, meditação, reiki, terapia comunitária integrativa, yoga, constelação familiar e terapia de florais, entre outras. Kisio San é professora na Universidade do Estado de Santa Catarina. A UDESC, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, criou um observatório catarinense das PIX. O objetivo é mapear a oferta e também o uso das práticas aqui no Estado. Tem municípios que o público vai ser mais idosos, que procuram as práticas integrativas para melhorar o sono, para auxiliar no controle do diabetes, da hipertensão. Outros municípios a gente tem um público mais adolescente, mas o que a gente percebe é que as PIX, elas são muito procuradas principalmente para melhorar quadros depressivos, quadros de ansiedade e quadros de estresse. Atualmente, Santa Catarina é referência nacional em práticas integrativas e complementares em saúde. Segundo dados do governo estadual, de cada mil procedimentos realizados pelo SUS a cada ano, 37 são PIX, enquanto no Brasil a média não passa de 15. E os números vêm crescendo nos últimos anos. Em 2018, Santa Catarina tinha 242 municípios oferecendo alguma das práticas. Agora são 256, o equivalente a 86% do total. Em 2018, foram contabilizados 4.336 procedimentos de PIX realizados no Estado. Agora, só entre janeiro e julho de 2021, foram registrados 21.950 procedimentos de práticas integrativas e complementares em saúde. O mais utilizados é a acupuntura, a auriculoterapia, o floral, o reiki. O reiki é uma prática que vem despontando de uma forma bem interessante no Estado. As meditações, principalmente o Medifunés, que é uma linha que nós aqui do Estado a gente vem fortalecendo bastante, até porque a gente tem profissionais formados nessa área, no nosso corpo técnico, então isso facilita a gente disseminar algumas práticas. Depois, a auromoterapia, a fitoterapia, a constelação familiar também é uma prática que vem crescendo de uma forma bem significativa. Então, são práticas que a gente não tinha muita visibilidade, mas vem ganhando muito. Existe uma sede muito grande por parte das pessoas na busca por alternativas. E nós percebemos, assim, um interesse muito grande, muito forte por parte dos nossos cidadãos e cidadãs. E eu acredito que esse despertar é que vai dar o sentido também e a importância que as práticas têm para a sociedade. Padre Pedro Baldiceira é o proponente de uma lei que entrou em vigor em 2019, assegurando a adoção das PICs na rede pública de saúde catarinense. As vantagens são variadas. A gente tem vantagem no setor de gestão, de organização do processo de trabalho das equipes, no sentido de melhorar o acesso, transformar o modelo de acolhimento das equipes, otimizar recurso, auxilia na questão da redução da busca de consultas. Então, você abre outras tecnologias leves, outras formas de cuidado dentro do campo da atenção primária. Então, não fica um atendimento só médico centrado. Você otimiza esse cuidado multiprofissional, integrativo, que é centrado na pessoa. Outra vantagem das práticas integrativas e complementares em saúde pode ser sentida no bolso dos pacientes. É o caso da fitoterapia. Porque é um produto acessível a qualquer um. Entendeu? Você não precisa pagar. Estou lá miserável, estou com uma infecção urinária. Bom, eu posso talvez tentar tratar com a tansagem que você encontra em qualquer lugar, ou um quebra-pedra. Claro que tem algumas infecções urinárias que têm que ser tratadas com antibióticos, essas coisas, entendeu? Mas também são muitas que às vezes são muito... Em tratar a discussão urinária também é uma discussão bem grande. Se é uma infecção, se é só bactéria na urina, como é que vai fazer essas coisas. Então, tem essa discussão. Mas é uma possibilidade. Gripes e resfriados, tosse. Eu não falei do manjericão. O manjericão é uma planta que eu sempre planto onde eu vou. Afecções de boca, por exemplo, afta ou gengivite, ou se fez um procedimento dentário, você pode usar uma planta também. Então, nesse sentido, é muito vantajoso. Mas o médico faz o alerta. Não existe planta milagrosa, como não existe remédio milagroso, como não existe milagro. O único milagro que existe é a vida em si, vamos dizer assim. E veja no próximo bloco. Agulhas e sementes de mostarda são cada vez mais ferramentas de trabalho usadas nos centros de saúde de Santa Catarina. Florianópolis, capital de Santa Catarina. Com mais de meio milhão de habitantes, a cidade é reconhecida nacionalmente como um concorrido destino turístico e como polo em tecnologia. Mas não para por aí. Floripa também é referência nacional em práticas integrativas e complementares em saúde. O município, através da CEPIC, que é a Comissão de Práticas Integrativas, proporcionou educação permanente para os profissionais para a formação em PIC, pelo menos formações introdutórias, e que a gente está agora se reorganizando para poder ofertar ainda mais educação permanente. Lívia é enfermeira e trabalha no Centro de Saúde Fazenda Rio Tavares, uma das unidades vinculadas à Prefeitura de Florianópolis. Ela também é uma das integrantes da Comissão de Práticas Integrativas, instituída pelo Poder Municipal em 2010, com o objetivo de disseminar as PICs junto à população. Primeiro, ela oferta a possibilidade de uma escuta qualificada. Independente de que prática integrativa você vai usar, ela faz com que a escuta qualificada ela tenha que ser mais aprimorada. Além disso, ela proporciona também autonomia maior do usuário, porque ele tem a opção de escolha. Porque se ele vir e falar, não, eu quero um homeopressol, a gente tem como ofertar. Mas se ele prefere, então, ir para uma espinheira santa, que é uma planta, ele também tem essa possibilidade. Então, ele tem autonomia para escolher a linha terapêutica que lhe convém. Essa possibilidade de escolha dada aos usuários dos centros de saúde em Florianópolis, também acontece na unidade localizada no bairro Itacorubi. Aqui nesse centro de saúde, além dos tratamentos convencionais, outras duas técnicas caíram no gosto da população. Uma delas utiliza agulhas e a outra, sementes de mostarda. Felipe é médico de família e comunidade. Nasceu em Belém do Pará, estudou medicina em São Paulo e desde março de 2020, trabalha na Rede Municipal de Saúde da capital catarinense. É aqui no Centro de Saúde do Itacorubi que ele oferece o agulhamento seco. Quando a pessoa tem um ponto de dor, e é uma queixa extremamente comum, uma das queixas mais comuns que a gente atende na tensão primária, por conta de uma banda tensa, uma tensão muscular, que a gente chama de ponto gatilho. Localizar esses pontos gatilhos nem sempre é fácil. Ele tem um padrão de dor que não é trivial, a gente precisa conhecer o tema. E a técnica é de liberação desses pontos gatilhos com o agulhamento. Então, a gente vê pela queixa da pessoa e pelo exame físico, a gente detecta esses pontos gatilhos. Onde tem músculo, ou seja, no corpo inteiro, dores de cabeça, dores nas costas, dores em membros, pessoas que, por exemplo, vêm com muita queixa de ler por trabalhar, muitas vezes a gente fazendo agulhamento, usando uma agulha, identificando corretamente o ponto gatilho e fazendo o agulhamento, a pessoa melhora bastante. A pessoa fica numa posição, pode ser deitada, sentada, na posição que for mais conveniente, identifico, pergunto para a pessoa se ela não tem medo, aflição de agulha, porque também não são poucas pessoas, e localizo, faço o agulhamento. introduzo a agulha até a pessoa sentir um choque, uma fisgada, uma sensação, às vezes precisa retirar o membro. Quando chegou nesse ponto, eu sei que atingi o ponto certo, o ponto da dor. Felipe conta que, depois que começou a trabalhar com o agulhamento, há quatro anos, conseguiu diminuir em 80% a prescrição de medicamentos para a dor. Quando o arsenal, basicamente, é medicação, a gente expõe as pessoas a muitos efeitos colaterais. E é uma certa, entre aspas, falsa esperança, porque dor, por exemplo, que é o foco dessa prática de agulhamento seco, é um problema que envolve muito a pessoa também ter um certo grau de autocuidado, de se alongar, de se exercitar. A medicação, de uma certa forma, parece que, às vezes, vem de uma sensação de que eu tomo comprimido e vou ficar bem. Um agulhamento também é um momento que a pessoa conhece o próprio corpo, saber de um dia que vem suas dores. Eu acho que isso também, de uma certa forma, estimula a pessoa a procurar se cuidar. A enfermeira Luana também trabalha no Centro de Saúde do Itacurubi, mas a especialidade dela é outra, a auriculoterapia. A auriculoterapia é um tratamento através de um microsistema. O que seria isso? Todo o corpo pode ser tratado em um pedaço dele. Então, nesse caso, a gente utiliza a orelha como referência, o pavilhão auricular e nele a gente identifica diversos pontos que se relacionam com os sintomas, com os órgãos e são, então, colocadas sementes com um adesivo que ficam fazendo pressão em alguns pontos específicos que, aí, então, tratam as condições que são desejadas. Atualmente, a auriculoterapia é a prática integrativa e complementar em saúde mais realizada em Santa Catarina. Na primeira metade de 2021, de um total de 22 mil procedimentos de PICs realizados, quase 12 mil foram de auriculoterapia. As maiores vantagens, eu acredito que seria a redução de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos e que a gente sabe que também trazem outras consequências dependendo do uso abusivo, né? E, além disso, também de ser uma técnica não invasiva, uma técnica barata, uma técnica fácil e que tem muitos resultados. A gente percebe esse resultado nos retornos, né? Então, os pacientes retornam buscando pelo tratamento, né? Com a auriculoterapia. Acredito que os maiores impactos, assim, que me marcaram foram relacionados à cessação de tabagismo, a dores que eram incapacitantes, né? E que, depois disso, ocorre uma retomada, né? Nas atividades de vida diária das pessoas, então, principalmente tabagismo, dores e tratamentos também de sintomas emocionais, né? Ansiedade, depressão. E foram as crises de ansiedade que levaram o microempreendedor Murilo a buscar ajuda no Centro de Saúde do Itacurubi. Ele é morador do bairro, onde a família tem uma lanchonete de entrega de lanches. Foi atendido pelo médico Felipe e pela enfermeira Luana. Eu achei interessante, assim, porque é um tratamento que não necessita de nenhuma droga, nenhum medicamento, assim, e pelo primeiro tratamento que ele fez em mim, que foi bem simples, com agulha, que foi na minha testa, já deu uma eficácia nos sintomas que eu tinha. Ele me colocou uma agulha na minha testa e melhorou alguns sintomas que eu tinha, tipo, instantaneamente, assim, quando ele colocou em mim. Aí eu já tive uma semana melhor do que eu estava tendo antes. Murilo também experimentou a auriculoterapia. Saiu da sala de atendimento com oito sementes de mostarda coladas na orelha. Eu acho que vai melhorar bastante, porque é uma coisa que não precisa utilizar remédio, medicação, etc, né? E é uma coisa simples, é uma coisa que é só vir aqui, fazer tratamento, etc. E eu achei bem interessante, eu acho que vai melhorar bastante na minha ansiedade com isso. Agora eu não estou sentindo nada, mas é mais ou menos igual da última vez, que eu senti instantaneamente, mas foi coisa de um minuto. Aí eu não senti mais nada. Aí eu comecei a sentir que eu tinha melhorado realmente, porque eu passei a semana inteira sem ter nenhuma crise de ansiedade, sem ter nenhuma coisa ruim, assim. A ansiedade também é um dos males que afeta a técnica em enfermagem Priscila. Ela trabalha no Centro de Saúde Fazenda Rio Tavares, onde de 15 em 15 dias faz a auriculoterapia com a enfermeira Lívia. Por causa da ansiedade e por causa das dores. Que dores? Você tem que ter dores? Ah, eu tenho dor no ombro e dor nas costas, assim. Por causa do trabalho. E daí a sementinha, porque eu não gosto de tomar remédio, né? Aí a sementinha vai ficando ali como se fosse um remédio constante, sabe? Porque ela fica pressionando ali no ponto, e tipo assim, passa? Passa dor? Amo, me sinto super bem. Pra mim é como se fosse uma terapia, sabe? A gente vem, a gente conversa, ela dá aquele acolhimento pra gente, aí ela pergunta o que a gente tem, como é que a gente tá naquela semana, assim. Aí ela vai ali e pega bem direitinho no pontinho, sabe? E daí depois... Ah, o primeiro momento dói. Dói ali, mas aí a gente faz a técnica da respiração e daí a gente vai se acalmando e aquilo lá parece que vai dando um relaxamento, sabe? Ali naquela parte que tá doendo, assim. É muito bom, é muito gostoso. No próximo bloco, vamos acompanhar o poder da música, das mãos e da dança para trazer mais saúde para a população. Vou pedir pra você concentrar no que você deseja, as pessoas que você ama e o que te traz tranquilidade. Qualquer desconforto, só a minha avisa. É assim, com música relaxante e palavras tranquilas, que começa mais uma sessão de reiki no Hospital Governador Celso Ramos. Localizado no centro de Florianópolis, esse hospital público estadual tem cerca de 1.200 funcionários e realiza mais de 10 mil atendimentos por mês. O Hospital Celso Ramos tem uma das maiores emergências do Estado. É referência em ortopedia e neurocirurgia, mas ele também abriu as portas para as práticas integrativas e complementares em saúde. Diego é enfermeiro do trabalho, responsável pela saúde ocupacional no hospital. Trabalha em um projeto chamado Cuidar de quem cuida, voltado aos servidores da unidade. A cada semana, ele realiza, em média, 10 sessões de reiki. O reiki é uma prática integrativa e complementar de saúde que trabalha com o estímulo de energia, energia de cura. Os orientais chamam o Ki, o estímulo ao Ki, que é a energia. E é através da imposição de mãos que estimula cada chakra da pessoa, cada um tem um significado e uma orientação à energia. É assim que funciona. Eu penso nos símbolos do reiki e estímulos para a pessoa, tipo saúde, tranquilidade, serenidade. Para quem tem uma rotina estressante de trabalho, o reiki pode ser uma ferramenta poderosa de saúde. Principalmente dentro de um hospital, nesse contexto que nós andamos, estamos, sobre a saúde mental, um estímulo ao relaxamento, ao conforto, porque as pessoas, por estar dentro de um hospital em plena pandemia, estão sempre tensas. Então, é o estímulo ao relaxamento, à busca de uma paz, de uma leveza para o cotidiano. Mais paz e leveza no cotidiano. Foi isso que atraiu a técnica em enfermagem Salete, que trabalha no serviço de controle de infecções do hospital. Descobri o reiki aqui, no hospital. Para mim, é uma terapia que eu gosto muito. Me encontrei. Consigo relaxar, consigo ter um equilíbrio físico e mental depois que faço o reiki. A gente fica com muita tensão, dentro do hospital. Isso dá uma relaxada. São 15 minutos que aquilo depois te deixa bem o resto do dia. Eu consigo, não sei o que o Diego faz, mas ele consegue tirar minhas dores, as dores que a gente fica de tensão. Eu digo que ele tem umas mãos milagrosas. Mãos milagrosas que, através do reiki, conseguem transmitir muitas sensações. A gente tem várias sensações. A gente tem uma sensação de calor, parece que sair da mão dele e entra no corpo da gente. Às vezes frio, às vezes tu consegue sentir que tu está flutuando. Então, é assim, é bem interessante, assim, sabe? As mãos, tão essenciais no reiki, também são importantes em outra prática integrativa e complementar em saúde oferecida pelo SUS em Santa Catarina, a dança circular. O profissional de educação física, Cecília, integra uma equipe multidisciplinar que atua em vários centros de saúde de Florianópolis. Antes da pandemia trazer o distanciamento social, dezenas de pessoas participavam semanalmente das rodas de dança circular. Basicamente, ela acontece em círculo, de mãos dadas, então esse toque é muito importante, principalmente para o acolhimento do outro ser, né? Então, dar as mãos, né? Ter o toque da outra pessoa acolhe, humaniza, né? Então, isso é o principal. Então, a gente dança num círculo e, geralmente, a gente tem um centro de roda que é, às vezes, uma flor, né? Às vezes, algum objeto que nos inspira para colocar que aquele é o centro onde a gente deve colocar o nosso pensamento e, principalmente, para delimitar que a partir do centro todos estamos à mesma distância, todos somos iguais, não tem pessoa a mais, à frente, atrás, então, isso sempre está como guia, né? Da dança circular. A dança circular, ela não é de apresentação, ela é de sentimento, é de sentir. Então, a pessoa, ela tem que estar ali totalmente presente, né? Se tiver com cabeça fora, não tem como, ela está ali presente, né? De corpo e de mente. Segundo as melodias, a gente vai trocando passos, balançando, deixando o corpo se guiar pelo movimento, né? Então, em uma expressão corporal genuína e muito, né? Muito com essa questão de coletivo, de social, né? Até porque as danças são firmadas nos povos, né? Então, esse coletivo, essa questão de sociedade que muitas vezes a gente tem perdido, né? Ultimamente, o contato com o outro, ali a gente recupera, né? A gente está encontrando colegas, encontrando vizinhos, né? E transformando tudo só num momento, né? Energético para cada um, né? Um momento de deleite, diríamos assim. É o que sentia a aposentada Suzy, uma das praticantes da dança circular. Antes da pandemia, não perdia um encontro. Agora, não vê a hora de voltar a dançar. Realmente, faz um bem, é muito bom, sabe? Para a concentração, para o cérebro, como diz a integração do grupo, né? Então, tudo isso aí começou a me mostrar o quanto era importante essa dança e os movimentos. E ali, quando tu quer a música, se a gente conhece, a gente canta, né? Porque uma gente gosta de cantar em casa, então a gente consegue cantar também em algum outro lugar. Mas é muito bom. Então, por isso que eu fiquei, porque só me fez bem, sabe? A integração, a música em si, que é bom dançar, se movimentar. E ali, eu conheci muita coisa no corpo todo, né? É um todo, como vamos dizer assim, que realmente ela influencia. A gente fica mais ágil, né? Conversa bastante. Principalmente, hoje em dia, as pessoas não, dificilmente se tocam, o vizinho, simplesmente, né? A gente é só um bom dia, boa tarde, um cumprimento qualquer. Mas, realmente, esse toque, esse apoio, essa energia que passa na roda, é muito bom, sabe? Mas ali tu chega, aí tu dá a mão, aquela pessoa começa a conversar, a energia da roda é muito boa. Então, realmente, isso aí já é o suficiente para a gente, né? Sentir o toque de alguém, movimentar o corpo, conversar, abrir a alma para o sentimento de pertencimento. São muitas as vantagens da dança circular. É estar junto, é dançar junto, é estar, é, é, esse sentimento de pertencimento, né? Então, corações, às vezes, que estão sozinhos ali, encontram, né? Encontram um aconchego, uma acolhida, né? E isso, pensar diferente, né? A gente pensar nossa saúde diferente, né? Pensar diferente, mudar o foco da doença para a promoção da saúde, acolher quem precisa ser ouvido, cuidar do corpo e da alma, integrar cada pessoa nesse grande emaranhado de relações chamado sociedade. Na dança, no reiki, na terapia com sementes ou plantas, podemos ver as práticas que integram e complementam a saúde de todos nós. Música Música Música